Música 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 Nós recebemos a denúncia e nós vemos perigosa. Então é o papel que nós vereadores é fiscalizar, é mostrar à população o trabalho e a responsabilidade que nós temos com vereadores. Música Nós estamos aqui a toda cidade de Peraíba e nós estamos aqui fiscalizando e vendo como é que se encontra os setores do matador de fogo. Hoje 22 de maio, muitos matadores de Peraíba e Pouco, eles estão vereando algumas coisas aqui. Música Música Aqui estou, sou vereador de Peraíba e Pouco, vim analisar e tinha recebido uma denúncia e chegando aqui no Matador Púlgulo encontrei diversas irregularidades, muitas irregularidades. Vim no banheiro sanitário, vim também na pia que não consta a irregularidade. Também vim também que não consta aqui copo descartável para o trabalhador tomar água em plena pandemia dessa que não pode tomar água num copo só. Pedir a autoridade para que melhore a situação da população aqui nesse matador público. Música 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 Música